9 de junho, feriado municipal em Montalegre, destaca-se das comemorações, atribuição da medalha de mérito do município aos baruzões Artur Gonçalves, mais conhecido por Artur de Cepeda, e ao nosso saudoso colaborador Fernando Mora, conhecido por Fernando Barracão, já falecido. Para receber a condecoração, estiveram presentes os filhos Cacilda, Fernanda Bel e Paula Mora. A cerimónia realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho, como habitualmente. Pelo cidadão que soube ser, pelo caráter de homem prestável e bom que sempre relevou, pelo envolvimento que sempre teve na afirmação de Portugal e da sua terra, além fronteiras, pela entrega e dedicação à atividade desportiva, onde foi campeão e engariou prestígio para Barroso e suas gentes, é digno de reconhecimento público dos barrozões e do município, pelo que proponho lhe seja atribuída a medalha de mérito municipal. Presidente da Câmara. Irá para o Orlando Presidente da Câmara Municipal do Calegre, que é o Rolando Morau. É que eu fosse reconhecido no nosso conselho, sinto-me ao lado, porque tive sempre, tive sempre na minha pessoa que um dia seria recompensado por tanto que fiz, para essas aldeias, a ver se encontrar um adversário que me desse trabalho. mas era tudo fácil, assim que o Cepeda chegasse, pronto, eles perderam a força. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado por tudo que fez comigo e muito obrigado e a toda a comunidade que está aqui. Conheceu a luz do dia em 14 de novembro de 1930, na aldeia do Barracão, Freguesia de Servos. Esquentou as escolas de Arcos, Grelhoches e, mais tarde, São Vicente, para onde ia diariamente a pé e onde se preparou para a escolaridade obrigatória de que se saiu com distinção após o exame da quarta classe em Montalegre. Concluída a licenciatura das primeiras letras, proeza digna de registro, porquanto a escolaridade não era obrigatória e só o país, os mais visionários encaminhavam seus filhos para a escola, abraça a atividade da pastorícia, que muito terá contribuído para a moldagem do caráter humanista e de grande sensibilidade que sempre revelou em todas as atitudes e procedimentos. Complementarmente, ajudava, à noite, na Taberna do Pai, onde de tanto copo servir, ganhou uma versão, à bacuniana bebida, de que, estou certo, terá provocado a ira do Altíssimo Dionísio a que tantos barrazões era norma consagrarem-se. De espírito aberto e sonhador, fez-se ciclista, desporto onde foi as, rei e senhor, ao ponto de o Futebol Clube do Porto o arregimentar nas suas equipas. Só que o serviço militar obrigatório cortou-lhe as esperanças e obrigou-o a interromper a atividade. Regressado com um louvor na caderneta ao seu barracão, de tanta saudade, fez-se chofer de camioneta e daqui, depois de tanto massajar a coluna nas estradas buracadas da região, dá continuidade à atividade comercial em que se havia iniciado, anos antes, na mercearia do seu pai. Zona de confluência ou cais intermodal, como agora modernamente se diz, o barracão era o sítio ideal para um jovem dinâmico, ousado e com espírito empreendedor, montar negócio e começar a vida. E se a dinâmica da terra era visível, a diversificação da atividade económica que o jovem empresário deitou mãos, projetou a terra em todo o arroz, ao ponto de quase confundir o criador com a criação, isto é, o Fernando com a terra e o barracão com o Fernando. De por meio, constituiu família e entregou-se às causas sociais e da cidadania onde serviu a terra e a gentes. Na agricultura e na pecuária, viu igualmente longe por essa atividade, se deixou encantar e a envolver. Na produção e comércio da batata, soube estar e mostrou grande capacidade de ajustamento ao período áureo da agricultura barruzã. Da sua ligação à pecuária, sobrou-lhe a enorme paixão pelas chegas de bois que herdou da ligação estreita ao saudoso Padre João Carvalho, seu mestre. Com o mesmo fervor, com o ímpeto e com o espírito de enorme idiosincrasia, ia a todas e em todas elas, via muito de si e do seu povo. Do seu capinha fez troféu ou honra da família e herói da terra. Terra que catapultou, através da singularidade dos relatos das chegas de bois, a que devotamente se entregou e que só a ele sabia fazer. Deu brado em todo o Portugal, à forma singular como descrevia as investidas e comportamento dos animais no terreno das chegas. Sobrou-lhe, se calhar, pouco tempo para a família, porquanto repartia com os amigos o pouco que lhe sobrava das chegas e dos negócios. Era uma solene exaltação e ternura visitar o museu etnográfico que, com visão, soube edificar nos baixos da sua casa e, mais tarde, transferiu para a Corugeira, Montalegre, e cujo funcionamento custeou as pensas próprias. Ali, se viviam momentos hilariantes e de grande comicidade ao vê-lo abrir os folos da sua concertina ou acordeão, de onde nunca soube tirar a corde que se primasse pelas regras da pauta. Pelo carácter jovial, aventureiro e responsavelmente interventivo, merece o reconhecimento público pelo que é digno de ser distinguido com a medalha de mérito municipal que, a título póstumo, proponho que lhe seja atribuído. Presidente do Ministério. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara esta homenagem ao meu pai, a título póstumo, e em nome dos meus irmãos, do Fernando Avela e da Paula, muitíssimo obrigada por terem lembrado o meu pai. Permita-me a ousadia de dizer que eu acho que esta homenagem é merecida. Tenho muita pena que o meu pai não possa estar aqui a recebê-la, era sinal que ele ainda estava connosco, mas tenho a certeza que no sítio onde ele está, estará muito orgulhoso das gentes se terem lembrado dele, estará muito orgulhoso porque ele era um barrozão orgulhoso da sua terra, era um homem com o carácter que vocês conheceram. E que criou os três filhos, mesmo com o pouco tempo que tinha para nós. E é um par de quem nós nos orgulhamos, da mesma forma que nos orgulhamos da mãe da mãe que tivemos. Muitíssimo obrigada. Merecem assim ser apresentados como exemplo para os jovens de hoje. Merecem figurar nas comemorações do feriado municipal, exibindo na lapela a medalha de mérito municipal que acabaram de receber. Obrigado pelo vosso exemplo e muitos parabéns. Da parte a tarde, lançamento de Arripadas, do padre Domingos Barroso, obra de Dias Vieira, onde fez uma compilação de certos da obra literária do padre Barrosão. O título de Arripadas é extraído de um texto dele, não deste livro, mas de uma outra obra qualquer que há sobre ele, e é que transcreveram também um texto dele em que fala de Arripadas. E portanto, para... E titular de farpas, podia ser considerado plágio do trabalho de Ortingão. E de maneira que digo isso, porque está aqui um termo engraçado para dar o título ao livro, que é Arripadas, porque no fundo, os artigos dele, quando lerem, vai ver que é sempre a dar ripada nas pessoas a quem ele dirige os artigos, nomeadamente ao Montalbão Machado, por causa do acirpresto do Arrosto, e ao Ferreira de Castro, por causa da Terra Fria. E depois, na tal segunda parte, que é ao de leve, vai riparando também levemente nas autoridades volatórias e até em algumas autoridades concelhias. Admirei a perspicácia com que ele analisou o livro do Montalbão Machado, O Acirpresto de Barroso, que eu recordo e o tenho lido há muitos anos, já para aí há uns 40 anos, pronto, eu li, achei o livro engraçado, só que, isto fez-me lembrar um general que esteve na GNR, e um dia, depois, mandou uma diretiva para os postos, e foi visitar um posto e perguntou, quem é que já leu esta minha diretiva? E com grande respeito dele, só um cabo é que levantou a mão. E ele disse, até o que é que diz? Sabe, vocês, Sr. Major, eu li, mas ainda não analisei. De maneira que eu, na altura, também li o livro, mas não analisei. E é por isso que eu digo, adivirei a perspicácia com que ele analisa o livro, e de facto, quase desmonta o livro completamente. Não tanto depois o de Ferreira de Castro, mas também considera uma péssima obra, a respeito aqui do Conselho, pela má imagem que deu do Conselho, e nomeadamente do clero, do Montalma Machado. Só espero, como digo, que as pessoas leiam e gostem, se não do que escreviam, por menos dos textos do padre Domingos Barroso. Barroso Magalhães foi o barrozão incumbido de fazer a apresentação, o que o deixou bastante satisfeito, como referiu. Deu-me um bocadinho de trabalho, mas, de facto, foi compensador pelo ver a atenção e o entusiasmo das pessoas para estes temas tão interessantes. de autores esquecidos, que este homem praticamente ninguém conhece, diria eu, e os seus textos, tecnicamente, em estilo, em ritmo, na riqueza vocabular, nos diálogos, são do melhor. É a beleza da língua portuguesa, é o primor da literatura e da cultura barrozão, um barrozão, um barrozão, e como eu sou do Baixo Barroso, este homem também é do Baixo Barroso, tive muito gosto em preparar a apresentação. Fez um retrato do autor, que é também um homem que já escreveu muito e quase tudo sobre a cultura, barrozão, também mereceu os meus elogios e, de certo modo, o incentivo para que ele continue a investigar, que ele continue a escrever, porque, repare, estas pessoas nós temos a certeza que eles vão produzir, porque já têm em si a força, a dinâmica de dar mais, de ir mais longe, mais alto. O autarca realçou a pessoa do padre Domingos Barroso como um barrozão que deixa os seus dados um homem com uma visão para o futuro. É um daqueles livros que fica bem na cabeceira de cada um de nós, no período em que estamos a lê-lo e, de vez em quando, ir buscá-lo para reler. É um daqueles livros que fica bem na biblioteca que cada um também deve ter. É um daqueles livros, já o disse também repetidamente, que ao município de Montalegre dá categoria e dá honra em patrocinar. Por conseguinte, está aqui um caldo bem feito, um caldo comestível, um caldo saboroso, um caldo que me surpreendeu, porque eu tinha tido acesso e contacto com alguns dos textos do padre Domingos Barroso, que é um padre que nasceu em Sanguinedo, na Venda Nova, curiosamente uma daquelas aldeias hoje completamente desabitada, não mora lá ninguém, e é um padre que sabia usar a espingarda como ninguém para matar os perdidos. sabia usar a pena como ninguém para fazer boa literatura. E que sabia também, com muitos anos de antecedência da moderna genética, sabia que, e se calhar precursor, ou admirador, melhor dizendo, da obra de Júlio Verna e de outros cientistas, sabia que a genética pode ser determinante para o apuramento da raça. Dedicou-se, e ele que não era, digamos, um cientista, dedicou-se a essa tarefa, fez e produziu trabalhos também magníficos sobre o perdigueiro português e tem muitos admiradores por Portugal abaixo e até a Associação Nacional do Perdigueiro Português, que nasceu, que não está infelizmente radicada no Conselho de Montalegre, está radicada no Ribatejo e que nasceu a coberto dos escritos do padre Domingos Barroso. Portanto, é um homem que não poderia continuar na penumbra da nossa história e é um homem que agora salta para a ribalta pela mestria e pelo engenho e pelo trabalho de compilação de todos estes textos e que o coronel Dias Vieira muito bem levou a cabo. Feriado Municipal de 2016, em Montalegre, com a apresentação do livro Arripadas do padre Domingos Barroso, obra de Dias Vieira, onde fez uma seleta de escertos da obra literária do padre Barrosão. Ficou marcada também pela atribuição da medalha de mérito do município aos Barrosões Arturo de Cepeda e Fernando Barracão, pessoas que deixam os Barrosões orgulhosos da sua identidade. Tenho aqui os meus amigos de Vila-Arandelo que vieram assistir à festa dos Mouros, portanto, é a primeira vez que vieram aqui, a eles um muito obrigado e oxalá que daqui por um ano cá estejam e portanto eles irão falar alguma coisa para a nossa RTP de Barroso.